Vamos, joga só o básico aí. Bangue, bangue, bangue. Vai, vai, mas vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos, bangue, bangue. 60 hits já passou. Nossa, caixote, caixote. Carro azul, tô olhando carro azul, quem quiser passar poço. Tá, tem alp vigiando poço. Opa, rush aqui no... Não, não, não. O beta joga pra gente, mano. Bateu. Platic. Bomba foi plantada. Colocando fogo. Ok, fiz a molotov na casa.